Uma freguesia do Conselho de Viseu acaba de recuperar três fornos comunitários. O pão volta desta forma a fazer-se em Santos Evos, pelo método tradicional, em forno de lenha, num local que acaba também por promover o convívio. Este é o formante, que está aqui na água. Agora leva o sal. Três garfinhas. Isto é conforme a medida do pão, os quilos da farinha. Vai mais um bocadinho para as almas de fogo purgatório. Amém. E assim se começam umas boas horas de trabalho, que no caso até são mais de convívio quando se volta a fazer pão à maneira antiga. O pão tem o segredo, que se amassa com muito paninho. Muito amor. Há de levar meia hora até que a massa fique pronta. E é preciso aplicar energia na tarefa. Tenho ramadismo num braço. Tenho ramadismo, mas hoje não há ramadismo. A freguesia de Santos Evos, em Viseu, recuperou três fornos comunitários que estavam em avançado estado de degradação. E não falta quem lhes dê uso. Já nos chocá, já podemos lavar as mãos, já podemos... A maceira. Temos este espaço aqui para pôrmos o pão. Temos tudo. O que é que cozem aqui habitualmente? É pão e também salsão. Que tipo de tão? É pão de milho, pão de trigo e também salsão à carne. Só preciso batatas com carne. E agora vamos fazer uma bolinha com sardinha, para comermos todos. E vamos uma pinguinha de vinho. Não gostam. Antes também havia, mas havia mais gente a cozer. Tinham que esperar umas para as outras, para poderem cozer todas, porque os fornos eram também poucos. E todo mundo cozia, toda a gente cozia. Antigamente era assim. Agora, já vão mais, compram mais o pão, já fazem mais raras vezes. Mas há sempre quem coza, tanto que lhe está sempre a ser usado. Foram recuperados e estão abertos para toda a população. Não só da freguesia, como do nosso conselho, como do nosso distrito. Quem quiser pode vir aqui cozer o pão. Quem quiser, com as portas abertas para receber, e muito bem, todas as pessoas que nos querem visitar. A recuperação foi feita com recurso a fundos comunitários e ajuda a manter as diferenças que a ruralidade estabelece no concelho de Viseu. Viseu é um território urbano, mas é também um território rural. E estas tradições fazem todo sentido. Neste caso, é um projeto que reúne aqui três entidades. As sinergias entre o município de Viseu, entre a junta de freguesia de Santos Eves e Adlap. Portanto, estes fornos comunitários são apoiados pelo PRODER. E neste caso, faz-nos viver, de facto, ou reviver tradições que são extremamente importantes como dinamizadores das nossas freguesias, sobretudo destas freguesias mais rurais. E como não poderia deixar de ser, esta reportagem termina com um cheirinho a pão quente acabado de fazer em forno a lanha.